Criminosos roubaram 750 quilos de ouro e metais preciosos do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os bandidos usaram falsas viaturas da Polícia Federal e fizeram a família de um funcionário refém. Câmeras de segurança mostram o momento em que os ladrões invadem o Terminal de Cargas em uma viatura clonada da Polícia Federal. Oito homens armados de fuzis com coletes e distintivos da PF rendem os funcionários. Um deles é obrigado a operar uma empilhadeira para colocar a carga na caçamba do veículo. Enquanto isso, ladrões pegam vários sacos da mercadoria. Em poucos minutos, saem levando tudo. Um outro carro da Polícia Federal, clonado, aguardava na porta do Terminal. Na fuga, os criminosos levaram o chefe de logística aqui do Terminal de Cargas como refém. A família dele também estava em poder dos criminosos. Todos foram libertados sem nenhum ferimento. Os veículos clonados foram abandonados na Zona Leste de São Paulo. Segundo a concessionária responsável pelo aeroporto, a carga, avaliada em 128 milhões de reais, seria levada para Zurique, na Suíça, e Nova Iorque, nos Estados Unidos. Que você tá fazendo o aeroporto, na Suíça, e케, a colora da Copa嗎? Vamos lá!